Sol forte, sem nuvens e muito calor. Características do já conhecido BR-Obró. A meteorologista Sônia Feitosa explica que essas elevadas temperaturas são normais. Já é característico mesmo, faz parte da climatologia do Piauí, que nós temos os meses mais quentes, são os meses que compreendem de setembro a dezembro. E os picos mesmo, eles acontecem nos meses de setembro e outubro. Nós estamos em uma fase de transição, a gente vai sair agora do inverno, vai entrar para a primavera, que a primavera é uma das estações do ano, onde quando acontece a incidência dos raios solares, é diretamente perpendicular mesmo à região em que a gente se encontra. A tendência é ficar mais quente a cada ano, mas em 2014, o fenômeno El Nino vai aumentar as temperaturas, além do esperado. Está assim mais quente, a gente verificou desde julho que nossas temperaturas estão mais elevadas. E isso pode ser, eventualmente, uma justificativa, que possivelmente é mesmo, que já havia a previsão, é o El Nino, que é o aquecimento das águas do Pacífico Tropical, do Oceano Pacífico Tropical. Esse El Nino, ele não está tão forte, mas ainda assim faz aquecer as nossas temperaturas, com certeza. Neste começo de BR-Obró, Terezina já registrou 38 graus, mas a temperatura ambiente já chegou quase nos 45. A população se protege como pode, na sombra do poste, com as sombrinhas, no alto dos pontos de ônibus, com qualquer objeto que faça sombra. A lua está forte e a gente está aguentando na marra, não tem outra saída. Essa sombrinha é essencial aqui em Terezina. É, ameniza um pouco. Você vê, olha a situação que eu estou aqui. É com ela, né? Quem ganha com o forte calor são os vendedores de água e refrigerante. Aqui no pé é quente de mar, muito, muito mesmo. O pessoal vai adoecer aqui.